Bom dia, pessoas, alunos, tarde, mais uma aulinha aqui de orientação de estudos. Essa aula aqui é a última do PDF, do que eu estava usando, da API, que deu a introdução de estudos, resumos, esquemas, se não a gente ia fazer mapa mental, mapa conceitual, entre outras coisas. E, bem, era isso, né? E o que eu vou fazer no semestre que vem? Eu ainda não sei. Nem a aula que vem, na verdade, eu não sei. Eu vou planejar ainda, eu vou descobrir. Eu acho que eu vou garimpar um material aí, fazer um bem bolado. Porque eu estou sem material base de novo, né? Não tinha material base no começo do curso, eu dei um jeito de fazer o curso, e agora eu estou sem material base de novo. Mas, enfim. Aí, hoje eu termino esse livro mesmo, é só um trechinho, faltava só uma parte bem pequena do livro para eu ler para vocês, que era ensinando vocês a fazer artigo científico. E eu vou ensinar para vocês agora. E, depois disso, eu vou... Eu vou terminar de fazer correções aqui na sede, que é registrar aula, presença, nota e coisas assim, porque está na época de fechar a nota. Então, eu vou usar tanto o plantão de dúvidas, que eu não tenho dúvida nenhuma aqui mesmo, é um whatever, quanto o finzinho dessa aula, que eu acho que você dá essa aula muito rápido, essa aula curta, então não vai ser muito longa. Então, depois que eu terminar o conteúdo, eu já vou cortar o som aí, direto para a sede e mexer nas coisas ali. Talvez eu termine essa coisa que eu tenho que fazer na sede, e daí lascou. Daí eu fico o plantão de dúvidas lendo, eu pego um mangá aqui e começo a ler. Ou vejo um anime. Talvez um anime. Ou algo do gênero, porque eu não vou ter mais o que dizer para vocês. Também não vou ter mais trabalho para fazer, então eu vou descobrir isso daqui a pouco, tá? Mas, enquanto eu não chego nesse ponto, vamos para a aula. Então, eu vou cortar a webcam, compartilhar a tela, como sempre. Caiu energia em casa agora há pouco, não sei se vai cair de novo. E fora, logicamente, as quedas naturais da sede, que a sede... A sede não, né? O centro de mídias cai de vez em quando. Ele caiu na aula passada duas vezes. E voltou. Duas ou três vezes. Aí, uma dessas... Depois, uma outra vez, foi uma queda de energia. Então, é arriscado acontecer de novo. Não posso dizer que não vai acontecer. Mas, por enquanto, não aconteceu. Então, bola para frente. Então, é o seguinte. Vamos lá para a produção de um artigo científico. Eu vou ensinar vocês a fazer artigo. Como é que faz, né? Então, essa atividade é de produção textual e tem como foco que os estudantes do ensino médio, principalmente, né? No que diz respeito ao NovoTech, aquele esquema lá de nova carreira técnica, que apenas algumas salas desenvolvem mais. Mesmo assim, essas salas aí são mais... Digamos, não privilegiadas, mas tem umas coisas diversas ali e tal que não tem no ensino médio normal, né? O NovoTech. Eu vou até clicar nele aqui e colar para vocês verem o que é o NovoTech. Colar onde, meu filho? Colar no chat de vocês, como eu sempre faço. Então, você viu lá um link diferenciado, numa aula diferenciada, numa data diferenciada? Fui eu que pus. Então, está o NovoTech ali. Continuando, então. Ou seja, instruí-los a participar de cursos que visem complementar o seu conhecimento e ingressar no mercado de trabalho. Claro que mercado de trabalho não tem artigo, tá? Você não faz artigo científico em mercado de trabalho. Não sei o que esse imbecil está pensando, mas, cara, não existe artigo científico em mercado de trabalho que não seja mercado de trabalho da faculdade. Então, você não vai fazer um curso de faculdade, não vai fazer mestrado, doutorado? Ha! Ha! Você nunca vai fazer artigo científico na vida, filho. Então, é meio surreal. Isso aqui é paradoxal, mas, enfim, uff. Coisas bizarras do mundo, né? Então, ele quer que você vá para o mercado de trabalho ser padeiro e aprender a fazer artigo científico. Não, né? Mecânico? Não, né? Só engenheiro e olha lá lá. Então, enfim, bizarristas à parte, é o seguinte. A partir do texto produzido na atividade 2, que está lá em cima, que eu nem lembro qual é, desta S.A, que eu não sei também o que é, solicite aos estudantes que continuem no mesmo grupo, que grupo é? Não tem também grupo, mas, enfim, para redirem um artigo científico com base nas normas a seguir. Se preferir, pode selecionar outro experimento com o apoio do professor de ciências da natureza ou da matemática. A gente não fez experimento, a gente não tem amigos professores, a gente não tem grupo, a gente não tem nada. Então, solto, vou passar para vocês a base teórica, tá? Aí, voltando aqui. ABNT, normas de escrita, normas de conduta. Vamos ver a ABNT novamente, só para farra. ABNT, ABNT. E aqui, opa. Espera, está no lugar certo. Outra esquerda. Aqui tem o esquema da ABNT. ABNT, para vocês lembrarem como é que faz a ABNT. E aí tem o esquema do artigo também aqui, que eu vou passar por cima dele. Vou cuidar daqui a pouco. Só fazer um negócio aqui. Então, bora lá. Os trabalhos científicos têm uma formatação específica. Esse é um critério importante para desenvolver bem o texto e ele estar completamente de acordo com o que a norma solicita de quem desenvolve seu trabalho de conclusão. Essa norma é uma norma de padrão. É um padrão de configuração, de edição, de texto. E como vocês bem conhecem... Depois eu converso com você, meu irmão. Como vocês bem conhecem... Espera aí, deixa eu ver se é uma coisa importante. Espera aí, eu vou entrar no WhatsApp quando eu gravo na tela. Puta, não dá. Agora está bugado, mano. É, depois eu converso com ele. Enfim. Não me dá aula. Poxa, não dá. Então, de coisa que a norma solicita de quem desenvolve seu trabalho de conclusão. Então, essa norma de ABNT é uma padronização porque você conhece o Word e outros editores de texto. Eles têm fontes infinitas, tamanhos infinitos, cores, formas. Então, a padronização é literalmente uma regra. Tem que seguir a regra de formato. O formato é fonte ON12, Times New Roman ou Arial, espaçamento simples, um e-mail de negócio ali. E umas coisas assim. A ABNT é bem isso, tá ligado? É umas coisas padronizadoras. E também, quando você está falando de artigo, é como é, literalmente, a constituição do artigo. Os momentos do artigo. Então, tem um momento de começo, um momento de meio, um momento de fim. Artigo é todo regradinho. É um pé no saco fazer isso. É um pé no saco. Você aprende a fazer isso só na faculdade. Caso você faça faculdade. Caso você seja pesquisador. Tá que trabalho de curso também tem esse formato. Então, a ABNT é só quando você, de fato, ingressa em um curso superior. Então, o artigo possui a seguinte estrutura. Que eu vou explicar pra vocês mais a fundo. E o próprio texto explica também. Primeira parte é o título. Segunda, o autor ou autores. Terceira epígrafe, que é far cutativa. Far cutativa. O resumo, ou abstract, que é uma parte que é decomposta por poucas palavras. E demonstra em poucas palavras o conteúdo do artigo como um todo. Abstract é a tradução desse resumo pra uma língua estrangeira. Normalmente, em inglês. Porque o artigo, ele é visado como um conhecimento de revistas da área. E a área é a área de conhecimento. E a área de conhecimento é do mundo inteiro. Você pode publicar um artigo escrito em português ou traduzido pra inglês depois. Ou o abstract dele pode ser em inglês. E ele tem um público ali que lê em inglês. E daí esse artigo, por exemplo, é física quântica. O artigo da física quântica é publicado no Brasil. Lido por um japonês que traduziu do português pro japonês. Ou pegou o texto em inglês. Porque você traduziu pro inglês e traduziu pro japonês. Ou leu em inglês mesmo. Então, o artigo é universal pra academia, pras áreas de pesquisa do mundo inteiro. Então, é por isso que o abstract, normalmente, é um chamariz acessível. Acessível pra todo o público pesquisador. Aí, talvez, o seu texto, mesmo sendo escrito em português, possa ser, de fato, requisitado por um pesquisador alemão, um pesquisador indiano, um pesquisador da Austrália. Não interessa. E as palavras-chave? As palavras-chave são as palavras centrais sobre o que o artigo trata. Tipo, meio ambiente, mamíferos, reprodução à crise, sei lá, doenças venérias na reprodução. Aí, mamíferos, doenças venérias na reprodução, biologia, alguma coisa assim. Aí, são as palavras-chave que compõem o artigo. E o conteúdo? O conteúdo é o artigo inteiro. Essa parte aqui de palavra-chave, resumo, epígrafo, título, dá duas, três páginas, no máximo. Conteúdo é o resto. O resto pode ter até 30 páginas, não sei. Depende do artigo, né? Senão, vira uma tese. Tese já é um negócio de mais de 100 páginas, bem elaborado. É um artigo grandão. Literalmente, um artigo grandão. Mas, enfim, o conteúdo em si é onde está o grosso do negócio. O conteúdo é dividido em introdução, desenvolvimento, textual e conclusão. São três momentos. Introdução, desenvolvimento, textual e conclusão. E tem as referências bibliográficas que são postas no fim do artigo. E aí, eu explico também o que é referência bibliográfica, entre outras coisas. Mas aqui, antes de chegar no título, essas bodegas, vamos voltar lá para o site. Chart. Esse chart aqui. Não precisa mais. Esse da norma BNT. Tem aqui, algumas coisas importantes que vocês podem ver. É uma estrutura. Está vendo isso aqui? Capa, folha de rosto, sumário, texto, referência, anexo, capa. Começa daqui e vai para lá. Está vendo? Isso aqui é uma estrutura genérica padrão de formato macro. Formato micro é o formato interno. Capa, obrigatório. Folha de rosto é obrigatório. Dedicatório é opcional. Agradecimento é opcional. Epígrafo é opcional. Resumo é obrigatório. Abstract depende do artigo, é obrigatório também. Porque é a tradução do abstract, né? Tem gente que pede o abstract em inglês. Tem gente que não. Lista. Ilustrações, tabelas, abrigaturas, símbolos, regras, opcional, sumário, obrigatório. Depende do tipo de pesquisa. Lista, ilustração, tabela é quase obrigatório também. Você não vai fazer um negócio que exige porcentagem, gráfico, de, sei lá, gráficos mais diversos, estatísticas, numérico, tá? Fica feio. Então, você usa ilustração, tabela e tal, outras coisas. Acontece muito de ter elementos que são praticamente obrigatórios, dependendo do propósito do artigo, né? São os pré-textuais, né? A estrutura genérica, abrangente. Aí tem a estrutura mais densa, que é a pós-textuais mesmo. Que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu tinha dito antes. É os três momentos. Aí tem isso que explica a introdução, explica o desenvolvimento, explica a conclusão. E também lá no próprio PDF vai fazer a mesma explicação. Aí tem aqui as pós-textuais, é a pós-textuais, que é a referência, que é obrigatório, que é a bibliografia. E anexo. Anexo é quando você tem, sei lá, coisas extras que você coloca lá. Eu já anexei algumas coisas uma vez num trabalho. Anexo é bem estranho mesmo. Pra quem usa muito fonte de informação, material, alguns anexos são importantes de colocar, né? Dados objetivos. O anexo é consulta também. E anexo é consulta aberta, não é consulta fechada. É domínio público, né? Então você anexa algumas coisas importantes no fim do artigo também. Aí tem os tipos de trabalho científico. TCC, dissertação, tese. Tese tem mais de 30 páginas. Dissertação é TCC, não sei, né? Depende, aí varia. Por exemplo, trabalho pequeno porte, trabalho, resuma, resenha, esquema. Trabalho de faculdade normalmente gira em torno de 10 páginas. Máximo 20. Eu já fiz trabalho de mais de 20 páginas, mas não é muito normal isso. Aí um projeto de pesquisa, que é um projeto de C. Eu também já fiz um projeto de C. O meu tinha mais de 50 páginas. Deu 70 páginas no projeto de C, acho. 70, 80 páginas. Uma caramba de páginas, né? Enfim, nem lembro. Faz muito tempo. Mas aí tem os trabalhos de grande porte, que é a tese mesmo. Aí é a tese de conclusão de curso e blá, blá, blá. Aí tem a formatação das normas ABNT, que é a formatação do texto. Aí você pega o texto, faz a margem, vê o papel A4, margem direita, margem baixo. Quando você vai fazer citação, você tem que fazer citação adequadamente. O padrão é 12 da fonte. O espaçamento está aqui também entre parágrafos, espaçamento entre linhas, citação. Outras regras básicas que variam um pouco, dependem um pouco das coisas. Aqui tem a tabelinha de como usar as coisas. O título do trabalho, normalmente é 16, a fonte, a capa, não sei o que lá. É 14, a fonte. E outras coisas aqui, folha de rosto, referência, sei o que lá. Tem um monte de regrinhas. Citação, a fonte é menor. A letra é um pouco menor e tal, para dar uma coisada. Aí tem espaçamento, blá, 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 blá. Aí tem o como fazer citação também. A citação, como é que faz direitinho, de maneira direta, de maneira indireta, de maneira diversa. Como você faz a bibliografia também, um exemplo bonitinho aqui. Para você fazer citação, de onde você tirou o negócio. É um monte de coisas que você vai aprender fazendo, cara. Aprender fazendo e copiando de artigo pronto que você vai pegar. Você pega o artigo pronto, entende como é que funciona o negócio. Copia aquele negócio, só que não copia igual, né? Copia a ideia e põe o seu próprio conteúdo na ideia. Aí você aprende como é que faz um artigo. Aí tem vários modelos. Cada área do conhecimento é um modelo diferente. Aí tem modelos diversos aqui. Aí tem aqui, ó. Tudo um artigo meio que beta, prontinho para você dar uma olhada. Nos elementos textuais e tal, e tal, e tal. Vários elementos aqui para vocês, ó. Aí tem uns negócios diferenciados, blá, 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 blá. Aí tem aqui sumário, um monte de blá, 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 e não sei o que lá. Outro tipo de sumário possível. Tem várias possibilidades de você moldar. E referências bibliográficas é isso aqui, ó. É chato pra cacete a referência bibliográfica. Meu Deus do céu. É um dos motivos de eu não fazer pesquisa porque eu odeio fazer bibliografia. Ficar consultando bibliografia, consultando texto e pegando esse negócio e fazendo esse negócio. Era chato demais. Aí eu meio que fiquei puto e larguei da pesquisa também por causa disso. É um dos motivos. É um motivo menor, mas não é um motivo, digamos, inútil. É um motivo que não tem um peso. Tem um peso esse motivo também. Esse é um motivo válido pra mim ter largado a mão da pesquisa. Então esse aqui foi o site pra vocês darem uma acessada aí e verem direitinho. Tá aí o link pra vocês. Podem se desdobrar, né? Desdobrar, ficcionar. Não é péssimo. Se focar no site, ver direitinho as coisas. Mas vamos voltar pro texto do PDF aqui, que é onde é meio que a mesma coisa que eu falei no site. Só que de maneira diferente. Então, a primeira parte do artigo. Do artiguinho, né? Tem o título. Ele deve abranger os conceitos-chaves. Que é o tema que abarca o artigo. E ser numerado para indicar propósito dele em nota de rodapé. Na nota de rodapé você diz uns esquemas aí dos conceitos e tal. Caso seja o caso. Isso aqui é estranho. Na verdade eu acho isso aqui bem mal feito. Do PDF, tô falando. No PDF tá muito escroto esse negócio de falar do numerado para indicar propósito dele. Eu não entendo porque ele escreveu esse negócio. É só pôr o título, tá? Esquece o resto, por enquanto. Pôr o título lá. Autor. Esse é o nome, é claro, né? Autor é você. Autor do artigo deve vir indicar no centro para a margem direita. Caso tenha mais de um autor, eles deverão vir em ordem alfabética. Ou, se houver titulações diferentes, deverão seguir a ordem de maior para o menor. Titulação. Tipo, ah, eu sou doutor. Ah, então você é melhor que o mestre. Ah, eu sou um mestre. Você é melhor que um graduando. Ah, eu sou graduando. Ou alguma coisa assim. Então, eu sou formado em graduação. Eu sou bacharelado. Então, bacharelado vem antes do graduando. Graduando é em processo de faculdade. Bacharelado é já terminou a faculdade. Mesmo não tendo ainda começado o mestrado ou alguma coisa do gênero. Todos os esquemas ali de nomes para as pessoas. Eu não participo mais dessas coisas. Eu conheço um monte de acadêmico aí, mas eu não tô totalmente por fora dessa vibe. Mas enfim, só pra você ter ideia do que você tem que fazer. Epígrafe é um componente facultativo que aporta um pensamento referente ao conteúdo central do artigo. Resumo e Abstract. Resumo é um texto com quantidade pré-determinada de palavras. Vai de 100 a 250. Tem alguns lugares que pedem mais palavras. Tem alguns lugares que deixam ter 500, alguma coisa assim. Mas normalmente até 250 mesmo. Onde se apresenta o objetivo do artigo. A metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados alcançados. É tipo um resumão mesmo. É um spoiler ambulante sobre o conteúdo do artigo. Então tem os momentos chaves do artigo no resumo. Já o Abstract é o resumo traduído para inglês, como eu tinha falado. Em alguns casos até outra língua, como espanhol também. A apresentação espanhol é outra língua de instituição a estabelecer com o padrão. Ou até o Abstract é uma língua ali da instituição que você tá frequentando. Por exemplo, vai fazer um intercâmbio numa faculdade da Alemanha. Vai fazer um Abstract. Vai fazer um Abstract em português. Na verdade em alemão, porque você vai escrever em alemão o artigo. Você tá na faculdade da Alemanha. Vai fazer um Abstract em inglês. Talvez em português também, porque é a sua língua natal. Pra você ter diálogo com os pares do Brasil, que você fez o intercâmbio e tá na Alemanha. Então o Abstract varia de acordo também com o público-alvo, pode dizer assim. Palavras chaves. Até seis palavras representativas do tema que servem para caracterizar o artigo. Até seis. Pode ter menos. Geralmente é três ou quatro. Não sai muito disso. Tem gente que usa seis. Eu usava cinco, três. Depende do artigo. Depende do tema do artigo. Do conteúdo do artigo também. Qual é a abrangência dele. E aí sim o conteúdo ou o corpo do artigo. Que é a parte real do negócio. Que é praticamente o artigo inteiro, né? Então tem a introdução. O que é a introdução? A introdução tem como objetivo posicionar o leitor no contexto do tema pesquisado. Oferecendo uma visão abrangente do estudo realizado. Esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto. Os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. Para, na sequência, apresentar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Então você faz todo um esquema ali de apresentar o problema, de escrever até onde você quer trilhar no percurso de investigação. Você introduz as dificuldades, você introduz conflitos, você introduz as justificativas para você estar pesquisando e as respostas que você ambiciona. Resumidamente, apresenta e delimita a dúvida investigada. Problema de estudo. Ou seja, o que você está estudando. Os objetivos. Para que serve o que você está estudando. E a metodologia utilizada no estudo. Como você está desenvolvendo e estudando esse tema. Esse tema que você está pondo no artigo, né? Porque o artigo, ele normalmente é embasado num desdobramento de pesquisa. Um desdobramento de pesquisa, você não produz a coisa do zero. Normalmente é uma pesquisa que você está comentando ou elencando alguma coisa da ciência, da área que você pertence. Qualquer área que seja a sua área, né? Pode ser história, geografia, física, química, medicina. Não interessa a área que você pertence como vinculado a ela. O que importa é que você vai estar dialogando com a história, com a cultura que pesquisa esse tema. Então, normalmente você tem uma bibliografia e muitas pessoas que trabalham com as mesmas ideias, com os mesmos assuntos. E nisso, você está dando continuidade a uma espécie de efeito dominó, onde você é apenas parte do quebra-cabeça, tá? É apenas parte do quebra-cabeça. Então, é difícil você ter um artigo original, assim, quando você não cita ninguém. Normalmente, artigos acadêmicos, eles forçam você a citar. Quando você não cita ninguém, vira um livro. E quando vira um livro, você publica apenas com autoria. Eu mesmo sou escritor de livro, não de artigo, tá? Então, eu não tenho essa pegada de fazer debate com os pares, debate com o universo filosófico. Eu escrevo livre, ponto final. Se eu fosse fazer um artigo, eu teria que ter o debate. O debate é a elaboração de ideias consolidadas dentro da área do conhecimento, tá? Então, tem esse ponto aí. Mas, indo para o desenvolvimento, então, dos resultados. Então, tem tudo um esquema aqui para desenvolvimento, né? Discussão das teorias, esclarecimento dos problemas, relações complexas, as dúvidas elencadas e investigadas, em destaque, no caso, demonstrando os fundamentos da pesquisa e, depois, também, os resultados assegurados por toda essa elaboração textual que visa dar conta de um problema e buscar um objetivo. O corpo do artigo pode ser dividido em três itens necessários para desenvolver a pesquisa. É importante expor os argumentos, de forma explicativa ou demonstrativa, por meio de sugestões desenvolvidas na pesquisa. O autor apresenta, desta forma, ter conhecimento da literatura básica do assunto, ao analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação final do trabalho, demonstrando, teoricamente, o objeto de seu estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. Aqui, então, o corpo do artigo tem vários momentos, né? Onde ele vai expondo todos os momentos, finalizando debates, cotejando autores e inflando o assunto, em geral, né? E debatendo o tema que ele está desenvolvendo. E daí ele fala, Quando o artigo incluir a pesquisa descritiva, apresenta-se os resultados desenvolvidos na coleta de dados por meio de entrevistas, observações, questionários, entre outras técnicas. Então, no corpo do artigo, que é o desenvolvimento, também vai os dados brutos. Que é as pesquisas, as informações coletadas, o desenvolvimento do desdobramento do processo de pesquisa sobre o tema que você está investigando. Inclui, logicamente, toda a bagagem que você acumula como análise e outras coisas. Mas, na conclusão, é a parte mais interessante, uma das partes mais importantes, que você vai usar todo o desenvolvimento como combustível para dar os resultados. E aí é o seguinte, após as análises, são apresentadas as conclusões e descobertas sobre o trabalho realizado. Nesse momento, neste momento, são relacionadas as diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho. Num processo de síntese das principais resultados, com os comentários do autor e as contribuições trazidas pela pesquisa. Na conclusão, você dá um desfecho para a obra. Pega o desenvolvimento e a introdução e mostra o quanto você conseguiu ter de avanço. As ideias desenvolvidas, o processo, sintetizando, digamos, os elementos-chave do desenvolvimento, os resultados, faz um comentário pessoal sobre a pesquisa e elabora as contribuições que essa pesquisa trouxe para a natureza, para a vida, para a universidade, para a sociedade, para a humanidade, sei lá. A conclusão é o fechamento do trabalho realizado. Responde ou respondendo as perguntas apontadas na introdução. Tudo aquilo que você apontou na introdução, em certas áreas, não responde, mas a maioria delas é uma tentativa de resposta, uma teoria, uma base, efetivada, justificada, dada que você pesquisou. Tem áreas que não respondem, tem áreas que a pergunta fica aberta mesmo. Filosofia é assim, fica aberta às vezes. E referências bibliográficas? O que é isso? É o conjunto de indicações que permitem a identificação dos documentos, publicações consultadas, durante as pesquisas para o artigo e relacionados de forma que sejam obedecidas as normas da ABNT. Então, tem todo o esquema das bibliografias, que nem você já viram lá antes, aquele esquema onde texto mostra os autores que você leu, as revistas que você pesquisou, os sites que você visitou, todas as coisas que funcionaram como fonte de conhecimento, às vezes citação, internas ao seu artigo, que você vai esclarecer junto à bibliografia. E aqui na atividade 4, a gente não vai fazer. Na atividade 4, a gente já fez 3 vezes, 2 vezes, sei lá. A atividade que a gente sempre faz, de autoavaliação, autoanálise do processo, blá, 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 blá. Então, lasque-se essa autoavaliação, a gente já fez 2 vezes, eu não vou fazer de novo. Aqui é a bibliografia do curso, né, para você ver. Agora que você faz toda a autoavaliação, tem a bibliografia do curso. E o saber mais, referências bibliográficas. Aí tem um monte de coisa, um monte de coisa. Olha aqui. Brandão, Helena... Aí tem o modo como você cita o nome da pessoa. Brandão é o sobrenome. O nome da mina é Helena Nagamine Brandão. Então, Brandão é o último nome dela, mas você cita como o primeiro. Por um motivo estúpido, que eu não entendo, bolhufas. Mas decidiram que é assim que funcionam as normas. E a realidade, cacete. Por que o negócio sem querer... Fecha, fecha. Vai fechar. Então, aí tem tudo o esquema aqui desse esquema do nome, como é... Coisado. Primeiro o nome inteiro, né, o sobrenome primeiro, depois o nome. Aí o nome do texto. Aí depois tem a editora. O livro, a publicação, a editora. Não, a editora não. Daí a cidade foi publicado, e depois a editora e o ano. Então, assim que você faz uma citação bibliográfica adequadamente. Olha que o formato é igual. Aqui é o manual, ele está publicado. Sexta edição, blá blá blá. Cidade, edição da UFMG 2003. Então, citação é sempre a mesma porcaria, é sempre a mesma bosta. Normas da ABNT, na veia, assim, não tem como questionar. É tudo mecânico. E você tem que aprender a fazer, porque sim, porque senão você vai errado. Aí tem modo de citar site também. Tem modo de citar revista. Tem vários modinhos particulares de como você cita cada coisa. Tem que ir. É que essa aqui é de livro, né? Livro, artigo e tal. Aí tem os modos de outro tipo, citar vídeo, citar revista, citar site. Tem todos os esquemas aí, umas regrinhas da ABNT, que você tem que constar. E aí consta o acesso também. Quando for a última vez que citação, você não vai citar um negócio que está, sei lá, bugado ou não está acessível mais e tal. Vamos clicar aqui para o que acontece? Então, né? Acontece que acontece que não acontece nada, né? Porque a citação não dá em lugar nenhum. Ele é a esquerda, viu? Eu respondo as mensagens do meu irmão e das garotas gente boas que eu converso. E... Bem... E aí tem isso aqui também. Canal Futura, YouTube, blá, blá, blá. Será que dá para acessar o Canal Futura? Canal Futura, acho que dá, né? Acho que dá. Vou bater para vocês aí, verem no link aí do Canal Futura para vocês, o vídeo para vocês verem depois. Já que eu cliquei, já era, mas vai para vocês também. Mais alguma coisa importante? Vamos ver. A gente já viu. Revista não sei o que lá, divulgação científica, não sei o que não sei o que lá, blá, 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 blá. Então, seguindo aqui. Ilha de Páscoa. Que as diferenças todas que a gente está vendo durante todo esse curso de 123 páginas. A gente viu do começo ao fim, né? Então, é isso aí. Tem várias coisas importantes aqui. Vocês podem pegar o PDF que está aí no chat de vocês, vocês sabem onde ele está. E dá uma olhada nos links aí depois, tá? Aí tem a galera que trabalhou no livro mesmo, nesse PDF aqui mesmo. É o departamento, coordenação, diretoria, blá, 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 um monte de coisa aqui. Oração de estudos, blá, 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 blá. É isso aí. E acabou o PDF. Esse PDF aqui finalizado. Estamos felizes, estamos contentes, estamos na várzea, estamos na vida, estamos lá. Descompartilhar. Publicar minha face novamente. Nossa, acabei mais ou menos no mesmo tempo da aula do outro turma. Tinha faltado 20 minutos também na outra turma. Livres. Então, meio que apresentei no mesmo timing. Então, pessoas, é isso, mano. É isso, mano. Acabou, cara. Acabou o livro, acabou a vida, acabou tudo. Bora para a próxima aula. Como eu falei para vocês, eu vou trabalhar agora, mas antes eu vou responder meu irmão. É uma prioridade. Depois eu trabalho. E depois que eu terminar de trabalhar, eu respondo as pessoas que eu quero responder. E leio o mangá também. Enquanto eu estou trabalhando, eu não estou respondendo as pessoas. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando mesmo. Então, é isso, galera. Não tem muito mais que encher linguiça. Espero que tenha sido produtivo, proveitoso, de algum modo, essa bodega aqui. Se é que alguém viu isso. Aqui no Oriental dos Estudos, nas aulas mesmo, acho que ninguém viu. No YouTube, talvez algum louco, dois, três loucos veram. Não sei também. Grato. Grato. Talvez algum louco ainda veja. Grato de novo. Talvez ninguém veja nunca. Grato também. Mesmo que fique no limbo da existência, que nem algumas já ficaram. Eu sei que tem uma aula de projeto de vida minha que está zero visualização. E mesmo que visualize, não quer dizer que você viu inteiro. Você pode ver um minuto, um segundo e cai fora. Então, isso aqui é tudo perda de tempo. Eu estou falando para a parede. Eu sou um idiota. E isso que eu sou aí, ponto final. Fazer o quê? Então, é vídeo. É isso, pessoas. Eu vou cancelar aqui o áudio e vou ficar trabalhando aqui. Nas coisas que eu tenho que fazer. E também interagindo com as coisas que eu tenho que fazer. Como o YouTube, ele não precisa ficar até o fim, né? O YouTube, o Bess, eu vou cortar a gravação, tá? Eu me despeço de vocês, pessoas da internet. Fora da sala de aula aqui. Valeu pela presença. Grato demais. A gente volta na semana que vem. Eu volto, pelo menos. Vocês, eu não sei. Mas eu estou aqui na semana que vem dando aula de novo. Porque, né? É vida. Então, é isso, pessoas. Brigadão. Até breve, velho. Até breve mesmo. Grato demais, pessoas. É uma horinha para vocês verem aí o vídeo. Eita. Até mais aí. Falou, pessoas. Até mais.